E hoje foi dia de voltar à rotina, né? Comércio e bancos de Presidente Prudente estavam lotados, viu? Depois de alguns dias aí fechados por conta da folga de carnaval. O dia foi de recolher os adereços e as fantasias de carnaval. Ainda naquele clima preguiçoso, as ruas do comércio de Prudente voltaram a ficar movimentadas nesta quarta-feira de cinzas. Quem voltou a trabalhar teve que ficar de olho no despertador. Lógico que você sente um pouquinho de saudade dos três dias, um diazinho a mais de folga, mas a gente tem esse hábito já de trabalhar todos os dias, já faz tempo que eu faço isso, né? Então, só que é bom porque a gente volta com uma energia renovada, com mais ânimo assim para voltar ao trabalho. A segunda-feira foi de folga devido a um acordo entre os sindicatos patronal e dos comerciários. O dia será compensado no feriado estadual de 9 de julho. Para o gerente dessa loja, os dias de folga não atrapalharam as vendas e a expectativa é de movimento. Essa paradinha foi para dar uma respirada no próprio consumidor, que agora ele vai voltar com tudo que o nosso ano praticamente vai se iniciar agora. A expectativa é de lucro, de grande movimento, principalmente para esse próximo final de semana. Muita gente já aproveitou para ir às compras e andar pelas ruas do calçadão. Vim fazer compras, mas só umas coisinhas só. A gente já está aproveitando para fazer novas compras. Os bancos também ficaram fechados durante o feriado de carnaval. O atendimento retornou hoje, ao meio-dia, e a busca pelo serviço foi grande. A fila estava enorme, até lá no final da rua, por volta de umas 11h10, aí começou a abrir aqui a caixa, aí as pessoas foram entrando, né? Aí onde foi diminuindo, mas lá dentro está muito lotado, está bem complicado. Tem que ter paciência. Tem que ter paciência. Obrigado.